A dupla Martini-Grael e Caena-Cuzzi conquistou o bicampeonato olímpico na vela, repetindo o feito da Rio 2016. Mas engana-se quem pensa que os títulos e as medalhas conquistadas trazem tranquilidade para as mães olímpicas. Não é isso, André e Grael? Como é que você acompanhou a prova da Martini? Foi tranquilo? É ruim. E as regatas, são 12 regatas. E essa disputa delas foi de um grau de dificuldade bem grande. E dificuldade para a mãe seguir também. Porque além de ter de tudo, a gente tinha dificuldade pelo horário e as transmissões eram muito desencontradas. Então, para a gente encontrar meios de seguir, resultado e horário certo da regata, porque ao invés de água fica do vento e tal. Então, foi bem eletrizante mesmo. Mãe sofre, né? Nesse momento, né? É. Pô, acabou a regata, parece que eu que estava cansada da regata. O Torben, como coordenador da Confederação Brasileira de Vela, ele está acompanhando, ele está lá perto, né? Mas ele também fica nervoso quando assiste as regatas? Fica. Fica? Fica bastante nervoso, sim. E ele comentou alguma coisa justamente nessa manobra que ela fez e que deixou muitas pessoas talvez assustadas. Meu Deus, por que elas foram, né? Se afastaram das outras. O que ele achou? Ele achou que foi uma boa tática? É, ali, né? Mas ali foi muito rápido, porque é assim, a partir do momento que ela deu a largada, né? Bom, eu não vi ele fazendo comentário nenhum, né? Quem estava até comentando era o tio, o Lárcio, né? O próprio Lárcio, né? Ficou assim, né? A gente fica ansioso, todo mundo está assistindo de pó e a gente não tem domínio do que está acontecendo lá. Então, para a gente sair de fora, que a gente não visualiza o vento, não visualiza a corrente, não sente nada. Então, até como velejadora mesmo, para mim é difícil eu visualizar, assim, o quanto que aquilo ali está sendo ruim ou bom ou mesmo incerto, né? Então, óbvio que dá um frio na barriga enorme, você fica ali, assim, pensando. Eu não sei como é que o Tom pensou naquela largada ali, né? Mas, com certeza, aí não foi só a largada, né? A gente tem que pensar que foi o evento inteiro. A gente teve, ela teve várias coisas durante o evento inteiro, que foram muito difíceis, né? Então, o que a gente pensa, às vezes, numa largada assim, se por acaso a largada não der certo, a gente fica pensando assim, pô, então vamos, próximo passo, que é a recuperação, eventualmente, só de ficar para trás, como é que vai ser a recuperação, como é que é a estratégia de recuperação, né? Então, a gente já fica calculando até o passo a seguir, que seria uma estratégia que ela faria eventualmente, né? Mas, aí, a gente ficou acompanhando, aquele dia estava com a cobertura boa. Então, a gente conseguiu acompanhar tanto pelas imagens, quanto aquele virtual skipper, que é a imagem virtual, onde aparecem as informações de vento e a velocidade dos barcos na raia. Então, isso ajudou pra caramba a gente olhar e ter uma ideia geral do que está acontecendo, né? E, aí, nesse caso, a gente via que existia o favorecimento do lado direito. Então, quando ela foi, mesmo assim, a gente fica incerta, porque ela vai, vai, vai. Quando ela acamba, que vai dar o, quer dizer, e quando ela cruza, na verdade, que vai dar o veredito, né? Porque nem sempre essa imagem virtual, ela é muito fidedigna. Eu já vi imagens virtuais serem deturpadas, às vezes, por um erro mesmo, às vezes, um erro até de, como é que se chama, do GPS mesmo, na hora e tal. Então, enquanto eu não via a menina cruzar com as outras competidoras, né? Na frente ou atrás, eu não sossegava. E, aí, começou a vir, assim, aí, aquela imagem que é feita com um zoom, então, ela tem a profundidade um pouco alterada. E, aí, você via as meninas vindo, assim, foi mesmo, depois, passaram na frente ou atrás? Daqui a pouco, a gente vê, assim, quando arribou, a alemã arribou por trás dela, assim, eu, ah, caramba. Sabe aquele negócio, assim, ah, não, não, sabe? Aí, a gente via que tinha a Argentina na frente, a Nora Guilherme também, mas a gente sabia o que importava mesmo. Eram as outras meninas, né? E, aí, foi aquela, como é que ia ser a administração da tática com as outras meninas e com o resto da equipe, né? E, aí, foi aquela tensão o tempo todo, né? A gente sempre tensa, né? Nunca, né? Aquela história que o pessoal monta a última boy primeiro e o pessoal, ah, não. A regata só termina quando acaba. Não tem essa história de montou na frente, tá na frente, descansa. Não, não é, porque na velha é bem diferente. Então, foi até o final. Enquanto eu não cruzou, a gente chegava, eu só comemorei na hora que o Berco passou pela gente chegada. E o... Muito bom. André, entender o que tá acontecendo é bom, mas, às vezes, acho que até aumenta a ansiedade, né? Você, velejadora, o pai também, o tio, a Martini praticamente nasceu velejando, né? Então, é, eu não aguentei, foram os memes que colocaram, né, na internet, né? Ai, meu Deus, eu morri de rir. O Grael, quando nasce, joga dentro d'água, se volta, eu fico com o Grael, né? Já eu nasce, se volta, eu fico com o Grael. O pior que eu vou te dizer é que com a Martini aconteceu isso. A Martini, quando era pequenininha, e o Marcos, dois, né? Eu tava levando os dois pra velejar, que eu sempre saía com eles, né? E ela tinha o quê? Uns três anos. E aí saiu com ele, com a Martini, os dois escolhidos de salva-vidas, né? E eu brincava com a Martini, que ela tinha que botar o pé na alça de escora e tentar molhar o cabelinho lá atrás. Ela pendurava pra trás, assim, até encostar o cabelinho na água e voltava, né? Numa dessa, o pezinho dela saiu da escora, ela caiu dentro d'água. E eu velejando, eu tava com vento em pouco, batando, não, rápido. Ela caiu dentro d'água e ficou, três anos, ficou no mar, lá no meio. Aí, o que que eu fiz? Eu joguei meu filho dentro d'água e falei assim, Gente, era verão, né? Tá uma delícia essa água, fiquem aproveitando aí, enquanto eu vou ficar velejando em volta de vocês. Cara, eu fiquei assim, né? Torcendo pra que não viesse um trauma, né? E aí, eu fiquei velejando em volta. E quando vocês quiserem voltar pro barco da mamãe, vocês avisem, tá? E eu, assim, nervosa, pra saber o que que ia acontecer, sabe? E aí, cara, daqui a pouco, eu falei, ah, tá bom, gente, botei os dois no barco, voltamos pro clube, tudo certo, não aconteceu nada, né? Muito engraçado isso. Então, valeu o incentivo. Isso foi uma maneira, eu encontrei na hora de... É, aí eu, quando eles colocaram esse negócio, eu lembrei na hora, do fato, né? Falei que joguei, taquei tudo d'água. Mãe psicóloga, né, meu senhor, nesse momento, eu sou rápida. A psicologia surgiu na hora ali, né? Porque eu não sou nada psicóloga. Andréia, o que que a Martini falou com vocês sobre essa conquista? Olha, falamos dois segundos, assim, só, na verdade. Ela falou comigo muito rápido, então eu tava no vestiário já pra tomar o banho pra ir pra premiação, né? Aliás, ela foi no vestiário logo depois que elas voltaram, né? Ela até falou assim, ah, mãe, daqui a duas horas só que vai ser premiação. Aí eu fui dormir e acordei depois da premiação. Mas ela, não, falou lá que foi feliz, né? Não teve, assim, né, foi, assim, né, um alívio. Eu que falei mais do que ela, na verdade, né? Tá doido falar com ela, né? E aí falando que eu tava feliz, né? Porque, assim, a felicidade dessa conquista delas foi, acima de tudo, pela volta por cima que elas deram, sabe? Porque elas treinaram muito, né? Então, assim, você vê o quanto que o... Todo mundo, né? Porque a maioria das pessoas se dedica demais pra uma Olimpíada. Então, quando acontecem os infortúnios, assim, é muito decepcionante. E psicologicamente é muito violento pra pessoa, né? Que você, assim, você tá já há vários anos treinando e se batendo pra conseguir superar tudo. E aí elas voltaram, a Martinha teve a volta ao mundo, encurtou o período de treino delas, né? Porque teve a volta ao mundo e depois já teve a pandemia. Então, a pandemia todo mundo teve, né? Mas a volta ao mundo, a Martini que teve. Com a espanhola também. A Martini e a espanhola que, às vezes, já era a volta ao mundo. Então, fica aquela coisa de você ter um tempo menor, um pouco, pra readaptar ao barco e aos treinos e as novas adversárias. Porque em cada ciclo você tem novos adversários, né? E, no entanto, elas estavam conseguindo, sabe assim, elas foram subindo devagarzinho, né? E estavam chegando lá, os treinos foram muito bons. Então, assim, a gente via que elas chegaram pras Olimpíadas preparadas. Elas estavam prontas. Então, assim, tô pronta pra disputar a medalha de ouro, né? Mas é aquela coisa, né? A gente não quer infortúnio, né? Aí tiveram três ou quatro confusões lá. Mas aí o que foi legal que, bom, pelo menos um descarte pode acontecer, né? E aí, depois, elas conseguiram, de um deles, fazer uma super recuperação. Do outro também fizeram mais ou menos adaptação. Teve uma regatinha pior, com o de um evento fraco. Mas também todo mundo teve uma regata ruim. Então, isso foi também, assim, um compensador. Porque todo mundo teve dia ruim lá. Foi um campeonato muito difícil, né? Tecnicamente. André, o entrosamento das duas é maravilhoso. A gente percebe isso. Mas elas já foram concorrentes, né, da água? É, elas já foram concorrentes quando elas eram mais jovens, né? Primeiro na classe optimista, onde elas velejavam cada um na sua equipe. Mas, assim, era uma concorrência que ninguém era concorrente, sabe? Elas eram concorrentes. Sempre foram concorrentes amigas, né? Aliás, até hoje, se você for ver, as concorrentes piores delas, Jogos Olímpicos, são amigas. É muito legal de você ver elas fora da água. Aí fazem pedajum e tal. Aí, lá atrás, elas foram de equipes diferentes e tal. Quando a Martini evoluiu, foi para a juventude, né? Ela concorria com a outra menina. E a Caena concorria com a outra amiga também. E, um belo dia, elas precisaram competir no campeonato da juventude que elas tinham exatamente a idade adequada para fazer essa competição. E a Martini tinha um sonho de velejar com a Caena. E aconteceu esse sonho nesse Campeonato Mundial da Juventude, em 2009. O que aconteceu é que eles ganharam o Mundial. E aí? Foi muito legal. E aí ficaram juntas. Uma química que funcionou. É uma química perfeita, sabe? Foi muito bacana. Mas aí, no Rio, foi lindo e agora eu vi campeonato. É, mas aí o que aconteceu? Logo depois de Londres, a Martini teve uma inspiração muito grande para mudar tudo. Ela quis pegar... Ela usou de um conselho do Bernardinho. E, assim, ela ficou muito decepcionada com a não classificação para Londres. Ela estava muito triste mesmo. Muito triste. E aí ele falou assim para ela. Olha, você está sentindo o fundo do poço? Aproveita o chão do fundo do poço. Faz toda a força que você puder e se impure para cima sem olhar para trás. Foi isso que ela fez. Ela pegou, agarrou esse conselho dele, sabe? Foi muito legal. Até ela falou isso. Eu só mandei para ele, né? Andréia, além de velejadora, veterinária, você é uma grande ambientalista. A Martini também tem essa consciência. O que ela falou lá do Japão, né? Que é uma grande referência justamente com esses cuidados para a natureza. Olha, a gente acabou que não teve muita conversa nesse sentido ainda, né? Quando ela voltar, a gente já conseguiu conversar um pouquinho mais. Porque como os treinos... Desde quando eles foram treinar lá, eles ficaram muito em função de treino e volta. Porque não sei se eles conseguiram sentir muito essa questão por lá, né? Mas, com certeza, a gente tem lá várias questões que eles fazem. A parte de reciclagem lá é espetacular, né? Tal. E tem as falhas também deles lá, com certeza, né? Mas a Martini e a Caenna, né? As duas chegaram a cursar a engenharia ambiental. A Caenna foi mais adiante. E a Martina acabou tendo que trancar a faculdade, porque não conseguiu dar conta. Do treino, da faculdade e das viagens, né? A Caenna conseguiu fazer até durante a Revolta ao Mundo da Martini. Mas as duas são super... Elas se preocupam, né? Elas participam muito. Não, eu ia falar porque vocês, quando estão velejando, vocês saem catando lá o que vocês encontram no mar aí de sujeira, não é isso? Pois é, mas assim, principalmente, o que eu acho bacana é que elas conseguem também passar algumas mensagens importantes. E a Martini quase que fez uma gafe na abertura dos jogos, né? Porque a Havaiana deu as sandálias para os atletas, né? E aí, na desfile de abertura, foi muito legal, que eles foram sambando com a Havaiana, foi muito bonito. Aí a Martini falou assim, só que não ficou genuinamente brasileira. Eu falei, por quê? Porque se fosse genuinamente brasileiro, embaixo daquela Havaiana tem um prego atravessado. Cara, eu ri muito, cara. Ela falou isso. Porque o brasileiro sempre dá aquele jeitinho, né? Arrebenta a Havaiana de botar uma prego atravessada, né? Mas eu ri muito de... Mas assim, eles estão ligados com essa questão e a atitude deles frente a isso também é muito importante. Eles não usam descartar. Olha, eles recusam. A Martini chega assim, passa a sede, mas não bebe descartável. Nossa, né? Lá no Japão não tem... Só que lá no Japão agora não teve muito isso, porque para os Jogos Olímpicos, por causa da pandemia, eles não conseguiram resolver a questão da água e acabou sendo a garrafa e ela ficou injuriada. Então, ele teve esse ponto lá. Andréia, parabéns, então, por mais essa conquista da Martini e da sua família, né? Conquista de todas. Parabéns pelo Projeto Grael também, esse projeto social tão bacana que vocês têm. Obrigada, Eliana. O Projeto Grael é muito importante para a gente e, assim, acho que para a cidade também é bacana, porque ele engloba os pilares ambiental, esportivo e a parte social também. Então, esses três valores acho que são muito interessantes porque um agrega ao outro. Então, eu acho que as crianças começam a entender um pouquinho mais do social, do ambiental e do esportivo, porque eles vão se entrelaçando. E a família Grael é muito ligada na parte ambiental, assim como a Martini e a Caena. As duas são muito ambientalistas, né? Então, assim, é bem bacana a gente poder estar, assim, fazer parte disso. Muito legal. Esse resultado acho que agrega muito para essa questão. Então, a gente está muito feliz até por isso, porque você leva para o projeto a medalha delas e a criançada, óbvio, que fica maravilhada e você acaba valorizando os outros pilares com isso, entendeu? Então, é muito bacana. Andréia, olha, que venham mais medalhas e mais velejadores talentosos aí para o nosso esporte, né? Tudo de bom para vocês. Um beijão da Martini e da Caena. Quando vocês se encontrarem, eu tenho certeza que vai ter uma bela festa aí em Iterói. Ah, com certeza. Muito obrigada, Emiliana. Obrigada pelo apoio de vocês também. Valeu. Tchau. Tchau.